A epopeia dos primitivos exploradores era realizada de acordo com a trajetória dos cursos d'água. Esta rota começava do rio Guamá, que se encontra com o rio Inhangapi. Este se liga ao rio Apeú, que passou a ser habitado em suas margens, como também os inúmeros igarapés que recebem tributo do Apeú, inclusive o igarapé castanhal. Os habitantes das matas castanhalenses viajavam em pequenas canoas chamadas cascos ou montarias, confeccionadas com técnica indígena em troncos de árvores. Esses índios vieram a ser os primeiros habitantes das matas castanhalenses, antes mesmo que o império se preocupasse em colonizar o Pará. A tradição do colonizador imigrante também revela que, quando pisou nestas terras, já encontrou homens morando nelas. eram os remanescentes dos antigos paleoíndios, os Tupinambá, inclusive, habitantes das margens dos rios. Amém. 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 Amém.